família olhos no céu, uma boa noite para vocês, espero que vocês estejam bem como sempre eu peço que deixem o joinha e o like ontem eu fiz uma live falando sobre a previsão e a preocupação dos cientistas sobre o avanço do mar nos próximos anos, é uma coisa inevitável e a cada dia mais eminente o mundo está mudando, nós estamos vendo, está mudando demais mais uma criança dando sinais de vida, se chama Brava, vulcão e esse vulcão está mais próximo da costa brasileira do que a Açores e as Canárias ele mostrou-se tudinho, direitinho, no Google Maps e inclusive esse vulcão não entra em erupção há centenas ou até mesmo milhares de anos também está se manifestando, assim como aquela área na Islândia que estava inativa por milhares de anos também está se manifestando eu falei aqui no canal já tem muito tempo que vulcões que estavam em repouso há muitos anos poderiam entrar em atividade é, parece que está acontecendo, vocês são prova disso um exemplo disso é o Campo Fleury, na Itália, que também está deixando as autoridades em alerta agora, qual é a preocupação? Brava entrando em erupção, poderá causar algum problema para a costa brasileira? e aí que está, assim como a Islândia o que vai acontecer na Islândia é algo enigmático a Islândia continua daquele jeito toda fraturada, terremotos diariamente o solo cada vez mais trincando o magma está se movimentando ali então não sabemos o que vai acontecer eu acredito que muitos de vocês estão pensando no pior mas eu não posso falar que isso vai acontecer porque eu não tenho evidências científicas porém está estranho pode dar um BO terrível e devemos ficar de olhos a TV de Cabo Verde vou deixar o link dessa matéria tem 3 minutos e 50 apenas fique só no topo dos comentários A Embrava tem sofrido nos últimos dias frequentes abalos sísmicos o que não indica necessariamente o início da atividade volcânica na ilha conforme os especialistas do INMG entretanto, embora a Ilha do Fogo seja a única ilha com registro de erupções históricas desde o povimento das ilhas de Cabo Verde existem duas outras ilhas consideradas ativas do ponto de vista geológico ou seja, que tiveram erupções há menos de 10 mil anos o caso de Santo Antão e da Brava o professor geólogo-volcanólogo de Portugal José Madeira que faz investigação em Cabo Verde e outras ilhas volcânicas e que acompanhou presencialmente as duas últimas erupções do Vulcão do Fogo nomeadamente a de 1995 e de 2014 traça o cenário de como seria uma hipotética erupção na Ilha Brava caso viesse a acontecer um extrato de uma entrevista ao programa Consciência da TCV em novembro de 2014 por altura da entrada e erupção do Vulcão do Fogo A Brava e Santo Antão têm evidências geológicas de vulcanismo recente o que significa que no futuro poderão vir a ter erupções eu diria que eventualmente a Ilha Brava será mais problemática porque o estilo de erupções que ocorreu no passado recente é um estilo bastante explosivo e bastante mais imprevisível do que aquilo que poderá ser esperado em Santo Antão embora Santo Antão também possa ter tenha tido e possa vir a ter erupções muito fortemente explosivas explosões daquilo de um estilo que nós chamamos explosões plinianas que projetam grandes nuvens de pedra-pomes e cinzas a muitos quilómetros de altitude e que depois vão chovendo sob o terreno por exemplo há pedra-pomes de erupções da Ilha de Santo Antão depositadas na Ilha de São Vicente para dar-me a ideia da distância que esses materiais podem procurar na Brava acontece a mesma coisa aqui no Fogo há um local aliás dois locais onde encontramos pedra-pomes de composição fonolítica que é um tipo de material que não existe na própria ilha são materiais que caíram sobre a Ilha do Fogo mas provenientes de outro local e o outro local mais plausível para a origem dessas pedra-pomes é a Ilha Brava que tem depósitos desse tipo portanto na Ilha Brava no futuro podem vir a ocorrer erupções bastante mais perigosas do que as que ocorrem na Ilha do Fogo explosões de estilo pliniano portanto estas erupções muito violentas e também erupções daquilo que nós chamamos friatomagmáticas ou seja erupções em que o magma interage com a água do subsolo e a Brava tem muita água interage com a água do subsolo o que aumenta a explosividade da erupção bom vou deixar o link dessa matéria fixada no topo dos comentários vou trocar de câmera e meus amigos o que acontece esse vulcão começou a dar sinais até mais ou menos um mês algo assim e de acordo com esse geólogo nesse caso o magma ali ele reage com a água do lençol freático ou do mar algo assim e aí o tipo de explosão ele é mais é mais violento o que me chamou atenção porque ele já não entra em erupção já há muito tempo agora mais informações já com os sites de vulcanologia ele está em alerta está em estágio de atenção então vemos que até mesmo tremores de 4.8 foi registrado ali recentemente já já vou mostrar para vocês a localização geográfica dele pronto aqui para vocês terem uma ideia ele fica bem diferente com o nordeste brasileiro para vocês verem como que existem vulcões no planeta tá então para ter algum vulcão aí no sul marino também entrando em erupção algum vulcão assim é de porte grande e não sabemos a chance é muito alta isso que eu digo para vocês então vemos ele se encontra bem nessa localização tá ele tem ali 900 metros inclusive de altura tá status inquieto ele está em atividade tá vamos ver em 15 de novembro no céu no céu a mídia não mostra os canais não são referência em clima referência também geologia principalmente tá esse tipo de informação não tem aí em outros canais quero agradecer meu amigo aí também por ter me deixado a par dessa situação abraço aí Renato obrigado por ter me deixado a par dessa dessa situação né e essa coisa né vemos aqui tem amarelo até mesmo aqui ó tem amarelo bem aqui ó realmente dá para estar verde tem amarelo agora melhor ainda para ver vejo tem amarelo então vemos se tivesse em verde esse cone verde ele ia representar que ele estava em descanso amarelo está começando a se manifestar vamos observar em a laranja quando esse ícone mudar para a laranja nós já sabemos que vai estar muito pouco faltando muito pouco para explodir vermelho explosão tá no caso da Islândia já já vou falar um pouquinho da Islândia mas vamos mais uma vez aí é observar a localização dessa criança essa porção de ilhas bem aqui ó onde estou passando o curso do mouse ele se localiza ele se localiza inclusive até bem próximo ali da continente africano a internet está bem lenta se localiza bem nessa ilha aqui onde estou passando o curso do mouse tá chamada ilha brava muito mais próximo do que os açores e também do que a canárias tá então observe as canárias estão bem aqui em cima inclusive está tendo uma quantidade muito grande de tremor nas canárias então observe a distância vamos dizer assim não é tão longe assim do Brasil né comparado com as canárias e os açores tá temos aqui os açores as canárias estão bem aqui ó fazendo a correção da informação todos arquipélagos formados por opções vulcânicas no passado há milhões ou milhares de anos atrás ilhas se formam ilhas caem alguém entendeu aí a vossa mensagem com certeza agora temos google maps google maps melhor ainda para informar a respeito da geografia dele temos aqui a nossa costa brasileira pronto se encontra bem aqui temos aqui diversas ilhas tem um arquipélago então se encontra bem aqui ó bem aqui ilha brava tá se encontra bem aqui inclusive algumas imagens imagens maravilhosas desse lugar é um lugar muito bonito como vocês podem ver até teria vontade de conhecer essa ilha né muito linda mais imagens olha que lugar maravilhoso deu água na boca um lugar bonito aí então para quem não conhecia se estão vendo o mundo é grande o mundo é grande não é tão pequeno a verdade é o arquipélago né cabo verde isso aí isso aí então vamos ficar de olhos tá vamos ficar de olhos e parece que meus estudos não estão desapontando eu queria estar errado mas eu acho que eu não estou errado não tá chamando a atenção que esses vulcões aí estavam não extintos mas adormecidos há muitos anos estão acordando e aí a respeito né encerrando esse assunto agora a respeito da Islândia temos aqui diversas informações de um dia atrás o mistério por trás da não erupção do vulcão da Islândia o magma se move debaixo da cidade o pânico em um povoado da Islândia aí ó após 150 tremores em um dia o vulcão na Islândia pode entrar em erupção sob um ponto turístico mais famoso ou seja vou ver pra vocês isso aí situação na Islândia é uma situação aí de estar dando pra surpreender um pouco já era pra ter entrado em erupção muito tempo o vulcão por lá mas não ali ela está acumulando tensão e trincando toda tá muito esquisito eu acho que isso nunca aconteceu por lá e como não bastasse nosso canal em espanhol o Zé Nencila eu publiquei esse vídeo tem 3 horas atrás sobre peixe remo encontrado na República Dominicana alguns dias atrás foi no dia 27 também peixe imenso encontrado no Brasil olha só eu vou postar o link também desse vídeo pra quem quiser assistir aí um peixe imenso de 300 quilos encontrado no Brasil vamos ver se eu consigo mostrá-los olha esse peixe aqui encontrado no Brasil peixe de águas profundas assim como peixe de terremoto então essas criaturas elas estão sendo encontradas aí com maior frequência isso aconteceu em Ajuruteua é esse o lugar Ajuruteua Ajuruteua um lugar do Nordeste então é isso aí meus amigos te dou no like inscreva-se em nosso canal e até a próxima informação até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.